Essa aqui vai ser a primeira brincadeira que a Tia vai fazer com vocês. Essa brincadeira se chama pé equilibrista, certo? Vocês vão precisar de 5 lápis de cores, de 6 copos descartáveis, e essa brincadeira trabalha o equilíbrio e a habilidade motora. Essa é a segunda brincadeira, se chama circuito Jokepum. Vai ser numeração de 1 a 10, fazendo a folha ofício. Se você não tiver folha ofício, pode ser a folhinha de caderno. Vai colar com a fita gomada, ou pode ser durex, certo? Ela vai trabalhar salto, coordenação motora e agilidade. Péu, pét race deles. Péu, pét race deles. Péu, pét race deles. Páu. ó pera pera e a funda pera pera cintura pera 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 perau cintura ó bora tesoura 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 om Amores, a titia tá morrendo de saudade de vocês. Espero que você esteja bem em casa, cuidando da alimentação, certo? E a tia vai fazer umas atividades com vocês no decorrer das semanas, tá bom? Espero que vocês gostem.